É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeiro, de lor Dessa vida cumprida a só Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, me escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, me escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A constante aventura Descassei, joguei, investi, desisti Se é sorte, eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, me escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, me escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Roma, de prece Mas nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, me escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, me escura e funda o trem da minha vida O trem da minha vida O trem da minha vida